O sistema político brasileiro já deu todos os sinais da sua exaustão. E se nós fôssemos escolher, o principal problema da democracia brasileira é o fato de que ela está se transformando cada vez mais numa democracia do dinheiro e cada vez menos a democracia das ideias, projetos, programas e história de vida dos candidatos. Isto também vai enfraquecendo os partidos, os projetos e vai fazendo a nossa democracia uma democracia de personalidades e, portanto, ela vai perdendo força. Os protestos, movimentos e manifestações que a gente está assistindo ao longo das últimas semanas, eles têm um conjunto grande de reivindicações, mas eu, pelo menos, tenho a leitura de que todas elas carregam no seu substrato a ideia de que a política precisa mudar. Porque a educação, a saúde, as estradas, a cultura, uma democracia que seja mais sólida, tudo isso nasce de um sistema político representativo que se soma a um sistema de democracia direta. E, portanto, se nós não mudarmos a política, o sistema político que elege os representantes, nós vamos continuar nos frustrando. Não basta ir para uma nova eleição com a mesma regra, eventualmente trocar uma parte dos candidatos e cair na mesma lógica, porque são candidatos que vêm marcados pelos problemas que o sistema traz a essas candidaturas. Como é que se muda a política brasileira? Fazem 15 anos que o Congresso está debatendo a reforma política. E as pessoas me perguntam por que não vota. Não vota especialmente porque o sistema interessa a muitos. Não sei se interessa a maioria, a minoria, mas o fato é que aqueles que têm interesse em manter um sistema deste tipo, onde o valor das campanhas é cada vez mais caro, onde o abuso do poder econômico é cada vez mais frequente, porque este fator desequilibra as eleições a favor de muitos que estão no Congresso. Por isso o conservadorismo em relação à mudança do sistema político. Quando a presidenta propõe um plebiscito, primeiro a ideia dela era um plebiscito para chamar uma constituinte exclusiva, depois, vamos ser claros aqui, houve uma reação do parlamento, com a qual eu não concordo, porque eu achava e acho que uma constituinte exclusiva é algo absolutamente democrático dentro do sistema institucional que nós vivemos. Mas houve uma pressão muito grande e a presidenta, então, opta por uma segunda alternativa, também com forte participação da população, que é o plebiscito com consulta direta à população. E como será esta consulta? E qual é a força que tem esta consulta? Em primeiro lugar, esta consulta nos retira da paralisia que o Congresso está, porque não nos esqueçamos. Antes das manifestações, há oito semanas atrás, e eu sou relator desta matéria há dois anos e meio na Câmara Federal, o Congresso, pela maioria dos seus líderes, decidiu arquivar, mais uma vez, temporariamente, a reforma política. Queria fazer algumas mudanças cosméticas que não vão no âmago do problema, que é o poder econômico incidindo na democracia e a forma de eleger o parlamento. Ora, a mobilização e as manifestações mexeram com o Congresso, mexeram com o país e estão mexendo com as lideranças políticas. E a presidenta, em boa hora, propõe um plebiscito. Esse plebiscito agora vai entrar na fase de como será o decreto legislativo que vai orientar o plebiscito e quais as perguntas que serão feitas. Mas algumas são óbvias. Por exemplo, nós vamos perguntar para a população, o senhor é favorável, o senhor concorda que empresas continuem financiando as eleições? Eu vou disputar para que a população responda não, porque empresa financiando a eleição desequilibra as eleições, dá um poder concentrado, exagerado, para esses 300, 400 grandes financiadores da democracia brasileira, quebrando, inclusive, o princípio um brasileiro, um voto. Empresa financiando a eleição contribui fortemente para a corrupção nos negócios que se realizam entre o setor público e o setor privado, e eles sempre deverão existir e sempre deverão ser feitos de forma honesta, preferencialmente, de forma republicana. Então, retirar dinheiro de empresa das eleições é algo extremamente positivo. Colocar um teto de gás para eleições, isso também vai estar perguntado no plebiscito, porque hoje um candidato pode gastar 30 vezes mais do que outro candidato e, com isso, derrotar o candidato que está se opondo na eleição. Hoje nós temos uma cláusula de barreira econômica absurda no processo democrático brasileiro. Milhares e milhares de ótimas vocações políticas ficam pelo caminho e não chegam nem a se candidatar por conta de não conseguirem financiar as suas campanhas. Nós precisamos discutir também a forma de eleger deputados. E, do meu ponto de vista, nós temos que escolher uma forma de eleger deputados que fortaleçam os partidos, os projetos e os programas, porque o que muda um país não é um deputado isoladamente. O que muda uma cidade não é um vereador isoladamente. O que muda o país são projetos de poder, de governo, de visão de sociedade que somam um conjunto de pessoas que militam, atuam e trabalham dentro da política e da gestão pública com aquela visão de sociedade. Então, uma ilusão quando as pessoas pensam que basta eleger uma pessoa boa na visão do eleitor e que esta pessoa resolveria os problemas. Não. Nós precisamos ter pessoas boas, pessoas que concordem, que representem as nossas ideias e projetos partidários, grupos de poder que possam efetivamente levar adiante ideias para mudar o nosso país e para fazer uma política melhor. Porque, eu insisto aqui, boa parte das mudanças que todos nós esperamos e que ainda não aconteceram, elas não acontecem porque o sistema político brasileiro, hoje, é um sistema que leva a uma governabilidade conservadora, a uma governabilidade que retarda mudanças. Então, uma nova governabilidade, uma nova forma de eleger parlamentos e os próprios executivos seguramente vai contribuir muito para resolver uma boa parte das bandeiras que estão sendo reivindicadas nas manifestações mais recentes que a gente tem acompanhado. Obrigado. 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 Obrigado.